Fala galerinha do Sclef Brasil, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Danilo Gamer aqui E vamos continuar aí galera com o detonado de Dead Space 2 E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, que pra vocês vai ser engraçado Eu, quem vai se fuder sou eu E agora velho, qual é o botão? Tô fudido, eu não sei mais nem qual mostra o objetivo, tá ligado? Por que que aconteceu o controle de PC? Quebrou, que legal Não, não é aqui Não, aqui deixa aqui mesmo Mano, eu não tenho a mínima ideia de qual botão mostra pra onde eu tenho que ir H, J, não, não é o J Olha o que que eu tô fazendo, cara Tab sair P, O, L, não é o L Caralho, é tab que sai M, N Ah, é o B Tá, agora que eu já sei aqui Pelo menos é isso que eu queria saber O resto deve ser comando básico de FPS Vamos lá, rapaz Com certeza deve ser o E, né velho Botão básico de tirar show de jogos de FPS Opa, isso é muito bueno Jogando os FPS Opa, meu rapaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galante no Paranauê Porque o bagulho é louco, tio Eu abro Eu não vou abrir não, velho What the fuck Tô até vendo, ó Acabou a bala agora não Chatanais Puta que me pariu Sai Meu Deus Meu Deus Puta que pariu Que dificuldade que foi isso daí agora Vou pegar essa porra aqui Ixi, tá, porra Olha o sangue do cara Que nice Vambora, vambora Nossa, um barrigudo Carrega Ah, vai se fuder Ah, meu Deus Morre, morre Mata, mata Meu Deus Caraca, velho Acabou a bala E agora, qual que é o botão Eu tenho uma aqui com 30 e poucas balas Tá, calma aí Deixa eu só fazer umas paradas aqui É o V? Mano Eu tô apertando tudo de errado, velho Eu sei que esse dá porrada Qual que dá chute? Tô furido Apertar o B Mano Tô tudo fudido, velho Na moral Meu Deus Satanás me ama aqui, velho É pra ir pra lá Meu irmão Vamos dois Meu rapaz Ah, não Isso, volta, Luiz Volte, volte Eu não gosto de escuro não, meu irmão Nem um pouquinho de escuro eu gosto Vambora Isaac, over here The door is jammed This must have been the last stand forever was left down here Can you get the door open on your end? No The circuits are fried They must defuse the panel trying to keep those things out There's gotta be another way in The only other way is through the processing plant But it's not meant for human traffic Step boy I think I can stop it from here though Alright, do it Ainda bem que eu achei alguém que não é um Um zumbi, nem um demônio Tá, descobri que o C faz ficar em câmera lenta Agora a gente tem que descobrir os outros, né, velho Qual que segura? T, Y N, M, S V X Cara, qual é o botão? Eu não sei Ó, um save aqui Eu tô ligado que eu vou precisar, mano E agora? Peguei um diagrama Nossa, velho Assusta a sua mãe Chatanassa, velho Sai daí Ah, velho Acabou a bala Munição Olha o... Caraca, mano Tá aqui o bicho ali, coitado Tá todo bugado Na realidade, coitado, nada, né Pelo medo que essa praga me deu Mas vamos lá Tá, mano Mano, eu tô ligado que eu vou precisar pegar o bagulho Mas qual é o botão, velho Na moral Qual é o botão? Mano, é um botão, velho Eu sei que é um botão Qual que eu apertei agora? Calma aí, volta pra trás Qual que eu apertei, velho P, não é N, M, J, K, L, M F É o F Ah, agora sei Tá, agora Eu quero saber Qual que eu vou ter que usar aqui Pra mim Poder levantar daqui, né Tem um botão que a gente sai daqui Tá ligado Não, vocês não estão ligados Meu Deus Esse jogo tá me dando Ah Eu não É o que dá a acostumar jogar no controle E se fuder aqui Pera aí Eu já volto Eu vou dar uma explosada nos controle aqui no menu Beleza, galera Eu acho que eu descobri o alt, velho Olha o botão que é, meu irmão Satanás essas porra, velho Pelo amor de Deus Cê tá maluco Vamos lá Eu vou ter que empurrar essas paradas aqui Então o que eu vou fazer Tem que pegar o Brega Neves aqui, ó Aperta o F Beleza Vamos vir aqui Volta pra trás Tá vendo? A minha mira aqui é bem Como que eu vou fazer Bem mais Eu tenho bem mais Ah, como que eu não vou a palavra? Eu tenho bem mais Além de ter reflexo Não é reflexo Puta que páreo Puta que páreo, velho Olha isso daqui E... Você tá doido Aí Eu ainda tô tentando descobrir a mira O nome da palavra pra mira Eu tenho mais mira Com... Vamos assim, né Controle com a mira também Serve a palavra Vamos ver B O que? Eu vou ter que voltar pra lá Eu vim pra cá à toa mesmo Não acredito, velho Eu vim aqui à toa, então Então tá beleza Muito obrigado Vamos pra lá B Caraca, mano Cada vez que eu vou Eu tô indo pra um lugar diferente Vamos aí Vamos aí Eu tenho que voltar É isso Deixa eu apertar alt B É, eu tenho que voltar Vamos lá, então Agora que eu tô Mais do B Desbanjando o descontrole Pelo teclado Eu tô pensando logo Em comprar um controle de Xbox Xbox, velho Tô precisando mesmo, galera Eita, porra Pra onde eu vou, velho Você tem que salvar o jogo, né Se é pra salvar Vamos salvar Tá, salva E agora? B Não tô entendendo B Né Como assim, velho Mano, tem que fazer alguma coisa lá E não dá pra fazer Porque essa porra não me orienta Pra onde eu tenho que ir Então, se ela não me orienta Eu vou ter que ir na raça, velho Vamos na raça, velho Porque nós é foda Vai, vamos lá Aperto o alt E vambora Vamo Vamo, vamo Vamo Caralho Olha onde eu fui me meter, velho Quase, hein, velho Cara, meu mouse é bugado, velho Na moral Isso é doido Aí, passei Olha, vai me apontar pra voltar, mano Então, não dá Eu tô meio perdido aqui, velho Na real Aff Ah, eu tomei uma Mas eu matei Pegar aqui Calma, deixa eu recarregar Vamo embora Tem outro Mano, tá muito tenso, velho Eu tô meio quieto, mas tá tenso É por causa disso Mano, eu nem devia nem ter pego essa munição Tá, e agora Ah, tá Ah, tá É mais um Breganevs que eu tenho que Coisar Aperto o F Vamo empurrar ele pra cá Aí, foi Vixi Ah, velho É um mestrão? Tem 150 munição, hein, velho É um mestrão Eu acho Aqui eu tenho mais mira, seu Bosta Não é controle, não Mas ele tá me gambelando, hein, velho Foi Nossa, mano Que cabuloso Ele me droppou isso aqui, ó E agora? Tô nem sabendo, velho Mano, o que que eu faço? Se eu apertar o B Ah, é pra baixo Já tô ligado, já Aqui eu vou apertar o F Prender o bagulho aqui E dá-lhe uma aqui Foi É pra mim vir pra cá Agora Vamo lá, bicho O bagulho é tenso, filho Brinca Eita porra Acaba a bala mesmo Praga Cê é doido, meu irmão Olha o que que os bichos fizeram, velho Tá maluco? Tá maluco? Um, tá maluco? Uma, tem quatro Thanks, tool One, two, three, four Step four Sure Jesus, Tross You ok? It's getting worse What is that for? Who will be waiting? Jesus, trust He's not gonna make it We gotta keep moving There's an industrial transport upstairs Nós temos o mesmo desfoto que o Comunitrain, mas deve nos levar ao setor governador. Um de nós vai ter que deploiá-lo para o Gear House. Estou aqui e tentem mais rápida. Nós vamos esperar. Beleza, galera. Eu não vou deixar esse vídeo tão grande. Chegamos aqui num save, tudo bem? Espero que tenham gostado realmente deste vídeo. Se inscrevam no canal se não são inscritos, por favor. Avaliem, comentem, deem aquele like. Se gostaram e também adicionem o vídeo aos favoritos, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos vocês e tchau!